A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu tem gota pra me cantar, e tu vai ver tu se engana A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama Se for a vida de Deus Se for a vida de Deus Se for a vida de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh